Eu tava no piseiro Eu já dei Te mandei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Olha o piseiro Eu tava no piseiro Encontrei uma novinha Ela tava dançando Ficava maluquinha Bevei ela pro carro O maluquinho aconteceu Vai sentar agora Vai dizendo Eu tava no piseiro Encontrei uma novinha Ela tava dançando Ficava maluquinha Bevei ela pro carro O maluquinho aconteceu Vai sentar agora Vai dizer que nunca deu O que eu sou filho de amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei Bora te empurrar, chama, dá-se, machuca Bora te empurrar, chama, dá-se, machuca Bora te empurrar, chama, dá-se, machuca Seu voto, eu só quero te dar Bora te empurrar, chama, dá-se, machuca Porra cheiai, railots ou engança mandante maluca Porra cheiai, railots ou engança mandante maluca W surfеру lá Eu adoro Eu adoro